Quem pertence à tua paz? É do outro ou é tua? Porque se for tua, ninguém te tira. Alguém cortou a minha frente. Se eu me irrito, a paz pertence ao outro. Quem pode me irritar? Quem pode me ofender? Se alguém chama minha mãe de prostituta. Minha mãe era uma prostituta? Tudo que eu sei indica que não. Qual é a ofensa? Minha mãe não é, logo você está mentindo. Minha mãe é, logo você está dizendo a verdade. E eu tenho que reclamar da minha mãe e não de você. Se alguém passa na rua e grita, careca, o que eu vou dizer? Que bom você ver tanta gente que é cega no mundo, né? Quem pode me ofender? Unicamente a quem eu der este poder. Por isso que a ofensa é um fracasso pessoal. Se eu me abalei, a ofensa é uma característica que eu permiti que o outro me ofendesse. Há poucas brigas muito importantes na vida existem. Mas são muito poucas. As outras são todas irrelevantes.